E aí colonada, estou fazendo um vídeo hoje aí para mostrar uma realidade que a gente passa aqui no interior. Alguns vão dizer que ele está reclamando ou coisa parecida, mas agradeçam que o colono ainda reclame, pois o dia que ele parar de trabalhar de vez e cruzar os braços, o pessoal da cidade ia perceber o que é. Abasteci o meu MASSI 255 ontem, onde vai 57 litros de diesel. E para mostrar de uma forma mais exata o que isso representa para nós na agricultura, vamos mostrar o que é 57 litros de diesel em forma de produtos que eu tenho que vender. Leite, eu tenho que vender 181 litros de leite, são quase 4 paros de leite, para conseguir 57 litros de diesel. Mas enquanto isso em Brasília, no Senado Federal, Aécio vai se salvar ou não vai se salvar? Quem sabe, né? Que dúvida cruel. Ovos, produzimos ovos aqui. Para eu conseguir os 57 litros de diesel para o meu trator, eu tenho que vender 41 dúzias de ovos. E enquanto isso, no Congresso, os deputados fazendo fila lá na Presidência da República para conseguir verbas para mais diversas áreas. Em troca de quê? Deixa quieto. Milho, produzimos milho. Para eu conseguir 57 litros de diesel, eu tenho que vender 7 sacas de milho de 50 quilos. E o nosso governo federal, nem aí. O leite, 181 litros, não é preço final. Eu tenho que criar um terneiro por 6 meses, depois se torna novilha, e criar por mais 2 anos, até completar em torno de 2 anos e meio para se tornar vaca. Nesse meio tempo ela pode me morrer ou se morre no parto. Não tem ninguém que vai me pagar. Ovos, para eu conseguir produzir ovos, eu tenho que colocar ouro para chocar. E se ele for choco, é podre, nem vai nascer. Choca 21 dias, depois mais 7 meses até se tornar uma galinha, para começar então a produzir ovos. Milho, tenho que primeiro comprar um saquinho de milho, que no comércio está em torno de 400, 500, 600, até 900 reais um saquinho de milho. Para depois então plantar, deixar 120 dias na lavoura, meter dinheiro, colher e vender. Então isso aqui é o valor bruto que eu tenho que vender para conseguir 57 litros de diesel. Lamentável, mas nós moramos num país que é um país agrícola e ninguém respeita a agricultura. Ainda mais a agricultura familiar, que eu me represento com minha esposa, minha filha, meu pai, minha mãe aqui na propriedade. Haverá o dia ainda que nós vamos parar de vez, pois ainda dizem que a gente reclama. Torçam que a gente continue a reclamar, que a gente continue a trancar as estradas meio dia e voltamos para a lavoura. Porque se um dia nós pararmos de vez, queria ver como ficaria esse país. Era isso então, espero que tenham entendido um jeito simples de como é a realidade no nosso país. Enquanto o governo federal distribui milhões, bilhões de reais em verbas para tudo que é lado, a agricultura trabalha em gatinha ao nosso braço. Se não fôssemos nós, já estaria fechado a tempo. Era isso então, obrigado pelo apoio aí. Obrigado. 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 Obrigado.